Mais uma vez, primeiro carbaço do Biela Turbo, canal novo do Biela, ele tinha o Biela Torta lá que foi de base infelizmente, então se inscrevam aí no canal novo do Biela, Biela Turbo, tá quase batendo 100k já no Youtube, já deixei meu like aqui, já sou inscrito, se inscrevam lá também, dê essa moral pro Bielão lá, primeiro carbaço do Biela Turbo hein, sexta-feira, vambora hein, deixa eu botar minha câmera lá em cima, Dá-lhe, fala galera do Drift vai ser, vamos ver A galera do Drift Muito bom, parabéns, é isso aí Beleza Olá, tudo bem? Beleza Beleza Você sabe que dia é hoje? Claro que sei Hoje é dia de maldade, sai da nossa reta, é loucura É festa-feira Agora sim, declaro aberto oficialmente o final de semana Esse cara aqui sozinho tirou uns 50 anos da humanidade Da humanidade, assim, do planeta Terra, tá ligado? Esse cara aqui sozinho tirou uns 50 anos do planeta Terra, ele sozinho Tá louco homem, que que é isso? Meu Deus do céu, cara Hoje é dia de buscar a caranga na oficina do Tião pra dar aquele rolê monstro Você destruiu o meu ovo Ai, caralho Pô, eu vou te falar Se eu tivesse um carro assim, eu ia meter muito esse louco também É muito aqueles flex de ricão, né? Pô, eu ia meter muito uma dessa também, mano De botar o lanche na arofolha do carro Só de... Porra Mas por que, Ludi? Porque eu posso, irmão Na verdade eu não posso, né? Mas eu poderia É dia de acelerar os motorzão até o gás acabar Alguns centímetros depois E pra animar ainda mais sua sexta-feira Hoje é dia da volta dos que não foram Tá de volta o rei, caralho Porra, dividíssima Que isso? Mas antes de começar Não esquece de trancar seu carro E também não esquece de deixar o seu gostei E se inscrever aqui no Bielão Sem mais delongas Roda logo essa bodega Parou? Mano, o Biela edita pra caralho, tá? Ele manja muitas edições, filho Somzinho Somzinho Como acabar com o prêmio da Mega Sena em um mês Da Mega Sena só se for da Mega da Virada lá de Dubai, né? Que com a Mega... A nossa Mega da Virada aqui, você, mano Como acabar com o prêmio da Mega Sena em uma semana Aí, ó Vazou o Maré aí, ó Se o Maré ganhasse na loteria aí, ó Que merda Ô Bielão, pelo amor de Deus, mano Você fica colocando essas músicas árabes aí com o Maré explodindo Depois tu não entende porque a monetização vai pro caralho, pô A minha, por exemplo, acabou de ir porque eu falei caralho E falei de novo agora O editor lá, o editor do meu canal tá maluco já Meu Deus Não vai entrar água nem se passar na enchente Que beleza Ficou ótimo Uma bosta Meu Deus Pega ladrão, pega Pega ladrão, caralho Pega ladrão, pai Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é... Já chegou o disco voador Que isso, mano E aí, seus aligenígenas Aligenígena Meu Deus Que nervoso, filho Caraca, filho Caraca, filho Meu Deus Meu Deus Lá vem Meu Deus Mano, esses caras tentando cantar as músicas do Velozes Furiosos me pega muito, viado Pô, isso me pega desprevenido, tá ligado? Pô, isso me pega desprevenido, tá ligado? eu sabia eu segura na mão de Deus pois ela ela te sustentará tô mas cada pai não sei o que eu vou daí pega você fala meu deus do carro é possível man desta vez o que eu se superou na pedreiragem tá subindo logo um muro na traseira tampona fica muito caro aí lá uma fundaria no carro custa muito dinheiro para finalizar com chave de ouro é só colocar uma janela de casa com a vista privilegiada do retrovisor aqui é pedreiragem é galera se vocês acham que é missão ligar um chevetão numa manhã de inverno é porque ainda não viram a missão deste soldado para ligar o se alta toda manhã o maluco tem que arrancar o capô e o parabrisa não irmão qual é não 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 e ainda dar aquela injetada de álcool manual não 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 é possível isso mano pronto não ele tá roubando esse carro nem fudendo agora é só voltar o lego de volta e partiu mais um dia não vai dar uma puxadinha no carro para trás agora cara sem brida merda isso para nós encaixar as rodas e tá pronto hora puxadinha vai devagar e vou resumir com duas palavras parabéns dá-me uma alavanca e um ponto de apoio e com eles morreria o mundo que beleza muito torque bebê e aí galera já acabou aí é muito duro se inscreve no canal do biel em brabíssimo cara não duvido se inscreve lá